Aprovado em primeira votação no plenário da Câmara de Vereadores de Pato Branco, o projeto que cria a Guarda Municipal. De autoria do vereador Romulo Fagion, a instituição de caráter civil uniformizada, armada, com regime especial de hierarquia e disciplina, e com uma de suas principais funções, a de proteção municipal preventiva. É um projeto bastante polêmico, um projeto onde a gente deu entrada nele em 2021 ainda, e a gente veio trabalhando nele, melhorando o projeto, e até que então a gente resolveu colocar ele em pauta. É um projeto que com certeza virá beneficiar a segurança pública. Aconteceu também uma audiência pública aqui em nosso município referente a esse projeto de lei, onde autoridades da segurança pública foram totalmente favoráveis, dizendo que sim, que a Guarda Municipal vem para somar na segurança pública e da importância também desse projeto de lei. De acordo com o vereador, Pato Branco já está com o porte necessário para possuir uma guarda municipal. É um projeto onde uma cidade com 100 mil habitantes será beneficiada na segurança pública também. Então é um projeto importante, um projeto que hoje passou na primeira votação. Espero que realmente saia do papel. O projeto de lei é de caráter autorizativo, ou seja, não há a obrigatoriedade de sua execução por parte do chefe do Poder Executivo. É um projeto autorizativo porque a Câmara de Vereadores não pode promover despesas mensais no Executivo, na Prefeitura Municipal. Então é um projeto autorizativo, o prefeito faz se ele quiser. Mas sendo aprovado aqui na Câmara, vai descer para a sanção do prefeito executivo. E se ele tiver interesse em segurança pública, a gente vem passando por vários crimes em várias escolas, creches, enfim, os pais todos preocupados. Se nós tivermos a guarda municipal, com certeza virá beneficiar toda essa população que está preocupada em deixar seu filho ou sua filha na creche ou na escola. O vereador cita municípios com população até menor que Pato Branco, que já conta com uma guarda municipal. Uma cidade que o porto é menor, que tem 60 mil habitantes, é Irati, aqui pertinho aqui. É uma guarda municipal já bem modelada, com várias viaturas, com vários guardas, onde eles auxiliam as forças de segurança em praticamente 40% da demanda no município. Eles têm até canil próprio, sendo que a polícia militar não tem canil. E a guarda municipal lá tem até canil, com cães farejadores, enfim, para realmente se abraçarem e fazer um bom trabalho. Paranavaí é uma cidade que é praticamente do porte de Pato Branco, lá que temos lá o nosso prefeito, nosso amigo, o doutor Caíque, que é delegado da Polícia Civil, também plantou a guarda municipal lá, que também está muito bem estruturada. Pontal do Sul tem 20 mil habitantes lá no litoral, aqui do Paraná, também existem. Enfim, a tendência é a criação da guarda municipal.